O manejo integrado de pragas na soja baseia-se na premissa de que não são todos os insetos que necessitam de controle e que alguns níveis de infestação são toleráveis pelas plantas, sem redução da produção. Dessa forma, o controle químico só é feito quando realmente há risco de dano econômico. Na região de Caxias do Sul, o uso dessa prática vem crescendo em municípios como Serafina Correia, onde 70 hectares de soja são monitorados. Agricultor pulverizando lavoura de soja. Isso significa que junto com um herbicida ou fungicida, também está sendo aplicado um inseticida, correto? Nem sempre. Aqui em Serafina Correia, vários agricultores já se conscientizaram de que o uso preventivo de inseticida é desnecessário e prejudicial. Então, por que jogar dinheiro fora? Os inseticidas de amplo espectro, que matam todos os tipos de insetos, acabam matando esses insetos benéficos que a gente está vendo aqui na lavoura, que são os predadores, que são parasitas, reduzindo o controle natural das pragas. Então, pode ocasionar um desequilíbrio ambiental tão grande que quando as pragas surgirem, vão surgir com mais força ainda. O agrônomo explica que isso pode ocasionar um gasto duplo. Primeiro, pela aplicação de um inseticida sem necessidade. E depois, para o controle de outras pragas, como o ácaro, que surgem devido à eliminação dos seus inimigos naturais. Uma forma mais simples e eficiente de controlar os insetos é o manejo integrado de pragas, o MIP. Nele, as lavouras são monitoradas a cada semana, através da batida de pano com a identificação e contagem dos insetos, feita durante todo o ciclo de desenvolvimento da cultura. Nós, primeiramente, avaliamos aqueles insetos que voam, como vaquinhas, percevejos, porque senão eles podem se dispersar e não são contabilizados. Então, a gente realiza essa contagem, marca numa ficha, que a gente leva junto na lavoura para monitoramento. E, posteriormente, depois dos seis pontos coletados para lavouras até nove hectares, então nós realizamos a média. E aí, verificamos se há necessidade ou não de controle naquela semana. Então, nós seguimos a recomendação da Embrapa, que diz que, por pano de batida, que corresponde a um metro de linha, seria o nível de controle de percevejos, então, quando se obtém por pano de batida, acima de dois percevejos por pano. Então, esse seria o nível de controle. Principalmente, o percevejo marrom, o barriga verde, que são os que de maior ocorrência, pelo menos aqui na nossa região. Nós podemos encontrar até 20 lagartas acima de um centímetro e meio, quando for falsa medida e for a anticársia. Se for espodóptera, então já seriam cinco lagartas. Quando for heliotes ou helicoverpa, aí nós temos um nível muito mais baixo, porque são as lagartas que atacam vagens. Então, seria o nível de controle a partir de duas lagartas, quando se tem vagem, como é o caso desta soja aqui, e quatro lagartas na fase vegetativa, quer dizer, antes da floração. Mas nem todos os insetos que caem no pano estão vivos ou sadios. Resultado do controle natural. Então, aqui nós temos três lagartas. Temos uma sadia, que tem cor viva, e é bem ativa. Temos uma doente. Essa doença é um ataque de fungo, fungo chamado nomúria, que esta lagarta doente, então, ela já parou de se alimentar. Ela já tem movimentos lentos e ela tem uma cor muito opaca. E esta, então, seria a lagarta já morta por este fungo. Então, ela fica quebradiça, ela fica como se fosse um giz. Esta é morte de pouco tempo. Então, este fungo que atacou esta lagarta, aqui ele se reproduz e ele vai contaminar outras lagartas, e vai causar a morte delas. Isso ajuda a manter uma população muito baixa das pragas, das lagartas pragas. É, nem tudo é tão grave quanto parece. Até a fase da floração, a soja tolera um nível de desfolha de 30%, e a partir daí, de 15%. Além desse dano, o agricultor também deve observar se há ácaros embaixo das folhas. A Emater auxilia os produtores até que eles sejam capazes de realizar essa avaliação sozinhos. Atualmente, cinco agricultores fazem um monitoramento em serafina correia. A Emater acompanha 22 hectares no total, e os produtores resolveram fazer por conta em outras áreas. Então, mais de 70 hectares de soja monitorada no município, o que representa um pouquinho mais do que 2%. O que já ficamos bastante satisfeitos, uma vez que o trabalho está apenas iniciando, e os produtores, vendo o resultado do vizinho, começam a também pensar que podem fazer e utilizar a aplicação de inseticidas com o critério técnico, que é o que o nosso trabalho tem o objetivo. E existem outras práticas que podem ser usadas para reduzir ou evitar o controle químico? Nós também temos o controle biológico, que pode ser utilizado. A gente tem o exemplo na cultura do milho, com o controle com vespinha, na lagarta do cartucho, que também pode ser utilizado para controle de lagartas da soja também. A rotação de culturas é importante também, principalmente para o tamanduá da soja. Neste ano, nenhum dos cinco produtores que fazem o monitoramento precisaram aplicar inseticida, já que a população de insetos praga não atingiu o nível de controle. Além disso, o número de insetos benéficos encontrados nas lavouras, ou seja, daqueles que controlam as pragas, foi superior ao de insetos prejudiciais. Seu Vilmar, que há quatro safras realiza um manejo integrado de pragas em oito hectares e meio de soja, se diz satisfeito. Antes, que se usava muitos inseticidas, e agora que não estamos usando inseticidas, o benefício nosso mais é que se tem mais rentabilidade. Aí, beneficia o cara que vai passar, que não tem perigo de ter muito inseticida em cima do cara. E os inseticidas que nós não passamos, os produtos, assim, estou tirando um saco de soja por hectare, que está sobrando agora, né? Tem os produtos guardados lá no galpão, estão lá vencendo. Mas, com orgulho, deixamos lá guardados, vencendo, e vamos continuar de novo ainda. Nós vamos. Estou muito satisfeito com isso aí. Olha, se eu pudesse recomendar para todos os agricultores do município, eu recomendaria para todos. E a produtividade aumentou ou diminui? Nos últimos dois anos aqui, aumentou a produtividade de soja. Até, inclusive, no último ano aqui, na lavoura minha de soja, eu colhi 75,5 sacas por hectare de soja. Uma produtividade acima da média do município, que é de 63 sacas por hectare. O agricultor considera como outro grande benefício desse trabalho o aprendizado, que também está sendo útil no cultivo do morangueiro em substrato. As pragas são as mesmas? Não totalmente as mesmas, mas quase iguais seriam. Então, ajuda as duas coisas, a lavoura de soja e a lavoura de morango também. As vantagens do manejo integrado de pragas chegaram ao conhecimento do vizinho, que se deu conta de que por muitos anos usou inseticida sem necessidade. A família está fazendo monitoramento pelo segundo ano em uma área que já atinge quase 30 hectares. Nesses dois anos que foi começado esse trabalho, não houve a necessidade de aplicar inseticida. Eu acho muito importante, porque além do fator econômico que a gente poupa o custo do inseticida, a gente tem um lado ambiental, que a gente lança menos agrotóxicos na lavoura, onde a própria natureza faz isso. Os predadores, na verdade, naturais, que controlam os insetos prejudiciais da cultura. Dá para dizer que o manejo integrado de pragas só tem vantagens? Sim, com certeza. O aplicador tem menos contato com agrotóxicos, além do consumidor ter um produto com mais qualidade, além de auxiliar no meio ambiente, a diminuição da poluição por conta dos agrotóxicos. Aplausos Legenda por Sônia Ruberti